Um dia o varão falou pra mim Filha, eu tenho um rebanho pra ti Ai, ninguém acreditou E hoje eu carrego a unção de pastor Mas admito que foi grande a peleja Pois não é fácil da estrutura uma igreja Ai, quase baixei as portas Quase anunciei derrota Mas certo dia parei pra pensar Não vale a pena esse varão decepcionar Porque esse guerreiro é forte E eu te apresento o Deus da Jacó